E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus lotos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer aqui Uber com o meu Corvette. Galera, isso mesmo, eu já fiz um vídeo antes aqui no canal sendo Uber com o meu Corvette por um dia. E o resultado, mano, foi muito engraçado, porque geralmente as pessoas pedem o Uber no meu aplicativo esperando um outro carro. Por exemplo, hoje o meu aplicativo tá um Onix, tá ligado? Tá um meu Onix, eu cadastrei lá pra mim trampar no Uber. Só que eu não vou de Onix, eu vou de Corvetão. E eu quero ver a reação das pessoas que pedirem Uber e na hora que chegar o carro não vir o Onix, vir esse Corvette aqui. Mano, qual será que vai ser a reação dos passageiros na hora que pegar e pedir o Uber, mano, e chegar isso daqui, tá ligado? É, mano, sério, esse vídeo merece muito like, ó, vamos colocar uma metinha aqui de 50 mil likes. Vocês que são novos aqui no canal, não inscritos ainda, quiserem mais vídeo igual esse, tem que se inscrever aqui, mano. Se inscreve aqui no canal, beleza? Bom, vamos sair daqui, vamos começar esse vídeo épico aqui de Uber de Corvetão. Então, bora lá. Galera, tô rodando aqui e, mano, acabou de tocar aqui a primeira corrida. Já aceitei, tá ligado? E vamos ver, mano, como que vai ser isso aí, tá ligado? Pelo que eu tô vendo aqui, é um cara, mano, um rapaz, não sei, um senhor. Sei que o nome dele é João, é o que tá no aplicativo, né? Não sei se pode ser outra pessoa, já aconteceu, mas de qualquer forma, estamos chegando ali. E vamos ver, né, mano, vamos ver a reação aí desse passageiro, mano. Não é todo dia que a gente, tipo assim, pede um Uber e vê um Corvette, né? Eu vou ter que erguer a máscara ali na hora que ele chegar, né, por meu calção aí. Mas, nossa, é muito ruim ficar com essa máscara, cara. Eu começo a, tipo, a putar na minha boca quando eu falo, é ruim demais. Ó, tá aqui, ó, tá aqui, ó, tá aqui, ó, tá aqui. Opa, pediu o Uber aí? Pedi. Pediu? Mas é o Onix branco? Não, então, na verdade, eu sou o motorista. E o Onix quebrou, cara, eu tive que vir com esse carro, se não tiver problema... Ah, sim, mas aí tem como você vir levar lá na van? Levo, levo. Lá, bom. Daí também aqui não cobra nada mais, nem nada, posso aceitar aqui, então, né? Aceitar aqui, aí. Só que tem um botão aqui, cara, um alto... Na van. Isso aqui não precisa nem do mapa, hein? Logo ali já, hein? E aí? Tranquilo, cara? Tranquilo. Tranquilo, você quer uma balinha? Não, briga. Não, não, é que eu não tenho balinha também, se não. Eu ia dar uma balinha pra você, cara, eu ia comprar uma balinha ali. Mas aí, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Tranquilo. Coloca o cinto aí, cara, porque senão, né, o bagulho vem ficar louco aqui, né? É, o carro aqui é... Nossa, meu carro de trabalho estragou, cara. Eu tive que vir com esse, sabe? Tive que... Entendi. O problema é que esse aqui não é discreto. Eu gosto de coisa discreta, tipo o Onix, né? Ele é bem discreto. Nossa, e é complicado, viu, velho? Complicado. Mas vai de bagado ali, não precisa ser rápido, não. Não, vamos tranquilo. Nossa Senhora. Vamos na paz. Você tá com pressa? Um pouquinho. Um pouquinho, não? Então você tá com cara certo, velho. Relaxa. Mas não precisa muito rápido, não. Não, vou tranquilo. Vixe, tranquilo. Só vai me dar uma nota boa lá depois, hein? Me dá uma nota boa lá, porque pelo amor de Deus, cara, eu vou fazer passando... Eu me arrependi de ter vindo, na verdade, sabe? Já fiz aí, acho que, duas corridas hoje. Gastei acho que uns 100 reais de gasolina. Então não tá dando, sabe? Eu quero manter minha honra de trabalhador, né? Mas ele gasta muito. É, eu quero manter minha honra de trabalhador, então não posso ficar sem trabalhar, né, cara? Porque senão eu vou me chamar de vagabundo. Vou falar, ó, você é vagabundo, você não trabalha. É com ônibus estragudo. Eu vim com esses, porque não é guerreiro, entendeu? Mas não precisa muito rápido, não. Não, mas eu tô indo pra paz. Não tô... Bem suça, né? Vamos alterar isso aqui, porque... Nossa, o passageiro tá atrasado, velho. Esse passageiro tá atrasado aqui. Eu prezo pela velocidade do atendimento, sabe? Eu acho que o atendimento, quanto mais rápido, melhor. Por isso que eu vim com esse carro. Nossa. Por isso que eu vim com ele, entendeu? Ah, é complicado, né, velho? Entendo? Mas eu não tô com pressa, não pode ir devagar. Hã? Não tô com muita pressa, não. Não tô tão suave, então. Hã? Tô de boa. Aí, rapaz, filho, na paz. É aqui mesmo que você vai ficar? Isso. Ah, vou deixar o seu ali dentro, né, velho. Deixar o seu com estilo ali dentro, né? Deixar o seu com estilo aí, pô. Nossa senhora, cheio de carro. Que é o melhor esperar, né? Sim. Melhor dar uma esperada. E os caras tá vindo rápido aqui, né? A galera tá vindo meio chocadão aqui, né? Aí, ó. Nem rápido. Vamos entrar aqui, né? Calma, senão vai pegar tudo. É? Aí, posso deixar o seu aqui mesmo? Pra já bater a volta aqui? Isso. Aí, tá no cartão aqui. Tá no cartão mesmo. Tá no cartão. Aí, obrigado. Deixa uma nota boa lá, hein? Claro, vou deixar uma nota boa lá. Só apertar o botão aí de novo. É tudo no botão aqui, né, velho? Ó, deixa uma nota boa lá, velho. Claro, vou deixar assim, mano. Deixa uma nota boa lá, hein? Legal. Mano, seu cara cagou nas calças, hein? Cagou nas calças. Na hora que ele entrou no carro, ele já não parava, tá ligado? De falar, ó, não corre não. Bizarro, mano. Bizarro, sério, mano. Esses vídeos é muito engraçado de gravar, galera. Deixa eu abrir aqui o aplicativo de novo. Vamos buscar aqui uma corrida, né? Vou colocar o saláriozinho aqui. Aí. Vamos esperar aparecer outra corrida. Mano, que doideira, hein, velho? Que doideira, mano. Que doideira, tá ligado? Galera, ó, tocou. Já vou aceitar aqui. E só alegria, mano. Pelo que eu tô vendo aqui no mapa, é aqui perto, né? É aqui perto, é no lago ali, parece. Então, vamos queimar, mano. A gente desolha no celularzinho, no mapa. Qual será que vai ser dessa vez, hein, mano? Qual será que vai ser dessa vez? Dessa vez tem uma mulher, tá ligado? Vamos mostrar aqui como que é o nome dela. Deixa eu abrir aqui no aplicativo aqui. A Yane, A Yane. É, que o nome diminuiu, mas não, velho. É só ver. O Uberzão tá online, mano. É, galera. Pelo jeito o trânsito deu uma aliviada aqui, velho. Mano do céu. Peguei ali, ficou uns 5 minutos ali, mano. Você tá maluco 5 minutos, uns 10. Tô perdendo passageira. O Uberzão tá esperando, mano. Que trânsito foi aquele que eu peguei ali, velho. Bizarro, mano. Bizarro, tiozão. Minha gasta 80. Nossa Senhora, olha ele aqui embaixo. Jesus amado. Mano, eu acho que eu escolhi um péssimo dia pra ser Uber na cidade. Porque olha o trânsito que tá aqui. Mano do céu. Tá, peraí. Deixa eu... Posso perder o fogo? Cadê? Eu acho aqui. Tá bem esquina aqui, mano. Tá bem esquina aqui. Vai ser essa aqui. Tô vendo aqui. Pedi Uber? Acho que não. Ficou nada. Ué. Ué. Sabe alguém que pediu Uber aqui? Não? Ali na menina ali? Talvez. 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 É mesmo. Agora a menina ali atrás olhou pra mim com uma cara de ódio. Porque eu falei, é o Uber, mano. Acho que é essa aqui. Vou ter que dar uma cidadinha. Eu vou ter que dar uma cidadinha. Chama na mãozinha pra ver. Ô moça. Viu? Moça. Eu achei que você tava ali atrás, sabe? Sim. E eu fui e perguntei. Tinha uma menina ali atrás. Não falei, você pediu Uber? Ela olhou com a cara pra mim? Só que eu falei, eu acho que não é ela não, hein, meu? É porque ele é um pouco, né? Porque senão ele ia responder uma coisa, né? Você ter... Deixa eu aceitar aqui. Sim. Você tá indo pra... Pra Floricultura. Higienópolis. Isso. É, a Floricultura. Olha lá, onde você tá indo. Deixa eu colocar a minha máscara aqui. Ai. Se você tá sem, se você quiser, não tem problema. Ficar sem. Não, tô. Ficar sem também, então. Só vou acelerar aqui. Precisa chegar bem rápido no seu destino, sabe? Normal? Um carro desse, você ser Uber? Ah, meu. O ônix quebrou, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que manter minha posse de dinheiro, né? Entendi. Tem que trabalhar, tem que ralar, meu. O negócio é bruto, né? Você tá trabalhando mesmo? Tô trabalhando, entendeu? Ali, o aplicativo vai estralando. Já fiz é hoje. Quatro corridas, hein? Quatro corridas. Já foi pouquinho tempo. Eu falo. Com um carro desse. Lembrando, o negócio de Uber aí é bom, né? O povo arruma serviço pra caramba. Que top. Você acha massa esses carros assim? Top. Eu ia de Onix, né? É, mas hoje foi o dia de sorte, então, né? Foi o dia de sorte. O dia de sorte, porque o Onix quebrou. Quebrou, Onix e não aguentou, não. Mas você é daqui? Sou, você é daqui. Sério? Sou daqui, daqui da cidade. Que top. Você é daqui também? Eu sou. É, você mora aqui por perto? Eu moro por perto. Ah, legal. Que top. E aí? Qual que é a boa hoje? Hoje? Ah, eu acho que é trabalhar, viu, moça? Vai trabalhar? Trabalhar. Eu juro. É, tô trabalhando aqui, né? Nossa, mas passa o seu número pra chamar pra você. Eu não posso passar meu número assim, sabe? Por quê? Porque, sei lá, eu já passei número pra passageiro assim, e deu um problema. Ah, mas eu não vou fazer isso com você. É, é complicado, hein? Você quer anotar o meu? Tá, aí de repente eu posso até anotar, se você quiser passar, de repente nem dá pra... Sei lá, a gente conversa, mas você é solteira. Não, eu sou solteira, eu não vou deixar de mostrar a cidade. 100% mesmo ou... 100%, pode ficar tranquilo. É, Rayane, Rayane. Não, mas eu quero te mostrar a cidade. Então, meu, porque eu não conheço muito bem aqui, eu confesso. Sabe? Você vai curtir. Não conheço nada por aqui direito. Então anota o meu número. Eu vou anotar só, deixa eu só chegar no destino aqui. Já é logo ali já, né? É ali, na frente. Já é logo ali. Nossa, hoje a cidade tá um caos, hein? Ah, o trânsito é terrível. É, tá um trânsito, meu. Nossa, as horas eu tenho saudade do ônibus, né? É, mas... É complicado, vai gastar... Discreto, né? Vai gastando a gasolina, meu. Nossa, mas que sonho de Uber, hein? Aham, gostou? Gostei. Top. É, difícil encontrar um desses, né, meu? Vou pegar sempre. Não, mas só aproveitar que tá parado. Passa aí, então, seu telefone. Ah, o ano tá aqui, né? Vai, não. Fala aí, fala aí, fala aí pra ele falar. Nove. Fica aqui, Rayana. Não, mas me chama, tá? Rayana, melhor passagem. Olha. Peraí, peraí, já usou salvo aqui. Deixa eu usou salvo. Mas me chama. É ali na... É ali na frente. Isso, ali na frente. Peraí, aqui na traveteria. Isso. Ah, já sei. Tô aqui. Peraí, deixa eu só parar. Eu salvo aqui o telefone, porque... Isso. Salve e me chama. Porque senão vai dar ruim, viu? Vai bater aqui, tá? Um tanto de calma, não. Mas aí você quer que eu chame, você vai parar aí fazer o quê? A gente vai dar um rolê. A gente mostra a cidade. A gente vai dar um rolê, mas... O que mais que você pode me mostrar? Ah, até isso, me chama. Deixa eu ver. Não, se quiser mostrar mais coisas, eu não ligo. Ah, então tá bom. Vamos ver, então. Então. Ó, peraí, deixa eu só parar aqui. Nessa Floricultura mesmo, hein? 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 Vai mandar flor pra alguém? Vou. Vou mandar. Entendi, entendi. Ó, deixa eu anotar aqui, então, ó. Anota, salva. Me chama, não esquece. Ai, Ana. Aí, ela tá salva aqui. Espera sempre chamar, hein? Não, chamar. Beijo. Assim, do nada. Assim, ó. Eu fico meio assim, né? Nessa queria, né? Ó, tá anotado que seu telefone, beleza? Seu tá no cartão aqui, né? Isso, no cartão. Só pra aceitar cartão. Sim. Então tá encerrando aqui a viagem. Beleza? Nesse fala aí, né? Nesse fala. Nesse fala. Só apertar esse botão aí, ó. Fechou? Aí. Espera você me chamar então, hein? Eu chamo. Tchau, bom trabalho. Tchau. Moleque, você tá doido, hein? Aí sim, cachorro. O que eu tô fazendo aqui, mano? O que eu tô fazendo aqui? Agora eu vou sair daqui. Vai ser um sufoco, hein? Galera, já tá tocando aqui outra corrida, tá ligado? Ó, vamos aceitar. E o que que foi isso aí que rolou na última passageira? Mano, ela me deu um beijo aqui, né? Ela me beijou minha boca, mano. Cê é louco, tio. Cê é doido. Logo quando eu saí dali, a bateria acabou. Por isso que eu tô comentando aqui com vocês já agora, tá ligado? Mano, que loucura, mano. Que doideira, sério. Peguei o telefone dela, mano. Ó, o próximo passageiro tá bem subindo aqui, assim, tá ligado? Já na Avenida de Genópolis, a principal avenida da cidade. E, mano, que doideira a mina ali, velho. A mina me deu um beijo na boca, mano. Me deu um beijo na boca, mano. E agora, galera? Cês acham que eu devo mandar mensagem pra ela? Porque... Mano, que loucura, né? Vai saber se não é casado, se não tem namorado. Tá, agora eu quero achar aqui, mano. Pedro. Vou achar um cara. É um cara. Opa, como é esse esse cara? Opa, cê pediu Uber aí, amigo? Opa, pedi, mas... Pediu Uber? Mas aqui tá um ônibus branco, mano. Eu pintei. Eita porra. Tô brincando, tô brincando. Viu? Não. Ônibus branco quebrou, cara. O negócio... Eu tenho que enriquecer aqui hoje. Tem algum problema? Não, tem não, mano. Não tem perigo, não? Não, não muda o preço, nada. Perigo, talvez. Ah, então... Então vamos embora, né? Vamos. O que abre aqui, mano? Só apertar o botão, fi. Aí o botão aí, ó. O botão no fãozinho da porta. Eita porra. Vou aceitar aqui. Tá no cartão. Cartão? Tá indo pra onde? Tô indo pra casa, mano. Pra casa. Mano, você não é aquele Mike 021? Nunca vi, cara. Quem que é esse? Sério, mano? É o Cestinho, viado. Achei que você já tinha conhecido lá no que eu cheguei. Não, eu tava na dúvida, mano. Fiquei olhando o carro, falei, caralho. Será que é mesmo? É, mano. Hoje eu tirei o dia pra ser Uber, cara. Nossa. Não tinha como mudar aí. Nossa, que louco, mano. Hoje eu tirei o dia pra ser Uber mesmo, sabe? Mano, que da hora, viado. Legal fazer o dia de Uber, né? É bom aí pra treinar aí um pouco aí, né? Mano, olha que coisa linda esse carro, cara. Vamos trabalhar. Nossa, mano, que show. Gostou? Nossa, é demais, velho. E não muda nada no preço, viu? O mesmo preço, velho. O mesmo preço. Vai barato que Uber Black isso aqui, cara. Porque é um ônibus, né? Na verdade, né? Ih, mesmo. Meu, esse negócio de pandemia é tenso. Essa máscara, eu tô falando, ela tá... Na minha também. Eu não aguento mais essa máscara, velho. É complicado. Eita, caralho. Não, você vai enxergar rápido, velho. Você tá achando o quê? Tá achando que eu vou atrasar a sua vida, velho? É aqui nessa casa? Isso. Aí. Mike, vamos tirar uma foto aqui. Tira, tira. Depois de encerrar a corrida aqui, ó. Aham. Nossa, brigadão, hein, velho. Pô, Mike, eu que agradeço. Vamos tirar uma foto aqui, velho. Tira, tirei, tirei. Opa, vira a câmera aí. Ó, você não tem que deixar a nota boa lá, hein, cara. Não, pode deixar. Aí. Tem que deixar a nota boa lá, valeu mesmo. Obrigado. Mike, valeu mesmo, cara. A satisfação. Tem uma árvore ali, deixa eu passar um pouquinho pra frente aqui, vai. Aí, ó, deixa cinco estrelas lá, velho. Pode deixar. Onde abre aqui? Tem que apertar o botão aqui de destravação. Aí, 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 moleque. Obrigado, Mikeão. Obrigado mesmo, velho. Valeu, manda a família continuar acompanhando, hein. Valeu, pode deixar. Aí, rapaziada. Vocês estão vendo, mano? Que loucura. O cara é inscrito do canal. Tipo, pelo jeito ele não assiste tanto, né? Porque ele demorou um pouco pra ver que era eu. Geralmente quem é fã mesmo, era que o Corbett já me reconhece. Mas que legal, né? E quanto a última passageira lá, mano do céu. Eu vou ter que dar uma ligadinha pra ela, pelo menos, né? Só pra conversar. Daí vocês comentam aí pra mim, vocês acham que vale a pena eu fazer um vídeo disso ou não, tá ligado? Tipo, encontrando ela ou então coisa do tipo. Vocês deixam pra mim nos comentários aí que eu vou estar lendo todos, beleza? Bom, galera. Vamos encerrar esse vídeo por aqui, porque, mano, tá um trânsito na minha cidade muito grande. Tá complicado pra mim gravar esse vídeo de Uber. Então, vou encerrar esse vídeo por aqui. Mas se vocês quiserem outro e esse vídeo aqui bater 100 mil likes, eu vou fazer já na próxima semana. Então, mano, deixa o like. E quem é novo, se inscreve aqui no canal, que vai me ajudar demais, beleza? Bom, por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri